Jacob Pimp Winesh, ex-jogador profissional do CSGO e atualmente um dos maiores casters do cenário competitivo de Counter-Strike, há cerca de uma semana fez um post em seu Twitter fazendo a seguinte afirmação Eu disse isso há um ano, eu disse isso há dois anos e alguém provavelmente disse isso há três anos. Biguzeira não ser convocado para a fúria é um maldito crime. A arte era definitivamente relevante há quatro ou cinco anos. Ele era divertido e único. No entanto, ele não conseguiu sucesso com a fúria durante anos, mas isso não teve consequências para ele individualmente. Se você deseja o melhor para o CS brasileiro, deseja que Biguzeira tenha uma chance justa com jogadores como Cacerato e Yuri ao lado dele. Agora, após todos os times brasileiros terem sido eliminados do Major, começa a dança das cadeiras. Biguzeira, confirmado fora da Legacy, para junto do Taco possivelmente encabeçar um projeto da Laude no CS2, ver recebendo propostas para voltar a jogar e o Biguzeira, bem. Conheça a história do jogador que para muitos é considerada a solução necessária para o time da fúria. Vocês já tiveram uma oportunidade meses atrás. Muitos deixaram passar. Quem não deixou já está colhendo os frutos. E depois de incontáveis pedidos, mais uma vez, vocês terão a chance de fazer parte do Vivendo do CS. O maior treinamento digital para quem quer faturar muito dinheiro com Counter-Strike sem sair de casa. São mais de 90 aulas que te ensinam do zero sobre as maiores profissões do mercado digital, como edição de vídeo Photoshop do básico avançado, web design, métricas do YouTube, como crescer seu canal do zero, uma comunidade no Discord com centenas de pessoas, além de algo inédito jamais feito antes do Brasil, que eu preparei exclusivamente para vocês. No dia 8 de abril, mais vagas serão abertas, mas cuidado, pois elas ainda serão limitadas, afinal, eu quero dar uma atenção especial para cada um dos membros. Por isso, também aconselho que vocês entrem no grupo do link que está na descrição. Pois lá, além de acesso a algumas aulas gratuitas, vocês terão o link antecipado para não perder a vaga e, é claro, um cupom de desconto exclusivo apenas para quem está no grupo. Resumindo, quem entrar no grupo, além de não perder a vaga, vai pagar menos. Bora viver do que a gente ama? Bora viver do CS? Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monkey é o melhor, mais utilizado e confiável ao site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que está na descrição, clicando em Resgatar Bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça para usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com o Show1337, rapaziada. Está confirmado que o Coldzera está fora da Legacy, mas eu já adianto que não. Ele não irá para a Fúria, mesmo que no passado o time Furioso já teve seu interesse no brasileiro duas vezes melhor do mundo. Dessa vez, a informação que temos é que Coldzera negocia com a Red Canids. Inclusive, a Red Canids já dispensou um jogador, o Destiny. Então sim, Coldzera pode pintar na Raposa Vermelha, contudo... Alguns boatos indicam que a Loud está chegando para o CS e o seu projeto terá ali como cabeças, saco e Coldzera. Já ouvi falar também de Bolts nessa line, então assim... Eu, para ser sincero, pelo pouco que eu nem conheço, né? Mas pelo que eu escuto falar de Coldzera, ele só sairia de um projeto bom como o da Legacy para um projeto maior ainda. A Loud, sim, eu considero ser um projeto maior que o da Legacy, né? Até pelo tamanho da Org, contudo... Ed Canids, hum... para mim não faz muito sentido. Coldzera, Taco, Bolts, Fer, talvez... O próprio já tuitou que a dança das cadeiras chegou quente, que está recebendo propostas, mas que está esperando aquela. Aquela qual, né? Fúria eu acho que não vai chegar, Fer. Loud? Talvez. Falando em Fúria, há quatro dias atrás eu postei um vídeo aqui abordando um assunto minimamente delicado, mas que já é uma realidade. Já não é mais uma especulação após o fracasso do Major. Dois de alguns dodos da Fúria, né? O Akário, o Jamie e o Padua. Já deixaram bem claro que sim, a line-up pode mudar. O próximo compromisso da Fúria é no dia 8 do 4, pelo Yen Chengdu. Eu não sei se eles irão chegar nesse campeonato com a line-up atual. Acredito que sim. Mesmo assim, na minha visão, caso eles fracassem nesse torneio, é a batida do martelo para mudar o time. Importante lembrarmos que os contratos de Cacerato e Uri Arts estão próximos do fim. Principalmente agora, após esse bom desempenho da PEN. Agora, nesse Majoridade da Marca, torcedores, a comunidade em si, casters gringos, que tem uma opinião ali imparcial, todos pedem Biguzeira na Fúria. Mas e antes da PEN, DOG? Quem que era o Bigu? De onde ele apareceu? Vou confessar aqui também que até 2019, eu mesmo nunca tinha escutado esse nome. Foi no fim de 2018, mais precisamente no dia 17 de dezembro, enquanto jogava pelo time da Noorg, que o Biguzeira, em uma partida contra a Detona Gaming, chamou a atenção da comunidade de CS. Nessa partida, mesmo com seu time perdendo, o Bigu matou 41 bonecos, e seu desempenho foi tão assustador, que chamou a atenção até do Don Hassi, e no mesmo dia fez um tweet dizendo que, aparentemente, ele é um deus desconhecido ainda. Rodrigo Bittencourt, de 27 anos, conheceu o FPS mais amado do Brasil, por meio do seu irmão mais velho, que foi uma pessoa de extrema importância aí na vida do jogador após a perda dos pais. Segundo o Biguzeira, uma das razões por decidir entrar no cenário profissional, foi o fato de que ele se achava estar em um nível muito alto para o MM. Na época em que ele começou a competir, ele revelou que tudo começou quando o amigo dele conheceu um cara de Niterói, que tinha um time, e ele o chamou para jogar. Eles jogaram a Liga Amadora, nessa primeira oportunidade eles já se classificaram para a Liga Principal, e lá o Bigu continuou se destacando. A partir daí, ele começou a jogar uns pugs, conheceu alguns nomes na época mais conhecidos no cenário, como o Fastzin, o Rod e o Dumao. Os quatro se juntaram com um drop, e no primeiro campeonato ficaram em segundo lugar na Amadora. Quando na sequência ganharam a Liga Principal, e subiram para a Liga Pro. Até aí, o Bigu e o seu time não tinham org. Quando o Dashney saiu da antiga Wild para ir para a NTZ, os caras chegaram nele, logo após aquela partida contra a Detona que ele arregaçou, mandaram mensagem, fecharam acordo, a antiga Wild virou a PEN, e agora, anos depois, como IGL, por dois meses consecutivos, com duas lineups completamente diferentes, teve o time brasileiro com o melhor desempenho no Mundial do CS. Para muitos, o Biguzeira não deveria acortar a possibilidade de sair da PEN para ir até a FURIA, afinal, o time da PEN está bem encaixadinho, ele montou uma lineup ali, que, aparentemente, ele escolheu a D dos jogadores. Afinal, no último Major de CSGO, que aconteceu ano passado em Paris para agora, o Biguzeira foi o único jogador que se manteve no time, e nas duas ocasiões, ele liderou o time brasileiro com o melhor desempenho no torneio. O Biguzeira, rapaziada, o que aparenta é que ele tem o poder de tirar o melhor de cada jogador. Mesmo com tudo isso, a impressão que dá é que o máximo do Cacerato ainda não foi aproveitado. O Yuri, a mesma coisa. O potencial do Fallen a gente já conhece há muito tempo. A gente sabe também que, diferente dos seus quatro companheiros de 2016, o Fallen é o único que se mantém em alto nível. Mas será que com o Biguzeira ele pode melhorar o seu desempenho ainda mais e voltar a ser o Fallen de 2016? Não sei, cara. Vai saber. Ou de 2017, né? Que também era surpreendente. O Major Paris, além do Biguzeira, além da PEN tinha o Nex, que agora está na Legacy, o Zeve, que foi para o Fluxo, o Hardzão, que atualmente joga pela Red Kennedys, e o Skuz, né? Que hoje está na Liquid e nem para esse Major de agora classificou. Esse time atual da PEN, o único jogador que já disputou um Major, que já teve uma experiência internacional jogando no Tier 1, foi o NQZ. Lux, Cauês e Nissin são estreantes no Major. Mesmo assim, desempenharam muito bem. O Nissin, por exemplo, que com respeito, até pouco tempo atrás, poucas pessoas conheciam, só quem era do cenário mesmo, pô, sabia do potencial do moleque, só que para a comunidade era só mais um jogador comum do Brasil. O Nissin, esse Major, se revelou aí como um dos jogadores brasileiros com mais potencial. O time da PEN organizado, o time da PEN tem resiliência, o time da PEN não toma espanco. Quando eles perdiam a partida, eles perdiam, mas com chance de vitória. Contra a NAF, por exemplo, o jogo estava na mão. Perderam o Echo ali que entregou total. Não tem nada que ele pode fazer sobre o D-Con, mas ele tem o Nissin aqui para o ajudá-lo. E isso é um 1 e 2. Um grande tiro de deagulho que saiu do JL. E o Na'Vi, para os jovens da PEN para manter esse momento em que o QZ vai encontrar maravilhoso. De novo, ele vai cair com nada. JL Blind, que é 3 kills deep. Ele está no top do board para o Na'Vi e ele está procurando fazer tudo aqui no round 22 para segurar o OT pelo menos. e as odds são desanimadas. O OT se segurou do Eco. A gente sabe, rapaziada, que o problema da FURIA não é bala. O Carcerato é um dos melhores jogadores do mundo. O Fallen, com a AWP na mão, ainda desempenha muito bem. O problema da FURIA, claramente, está na organização tática. Oito meses depois, essa line up ainda não encaixou. Mesmo conhecendo os caras, mesmo sendo fã de todo mundo, mesmo, pô, torcendo por essa line, não tem como negar que o Biguzera é o cara com o maior potencial aí para organizar esse time e tirar o melhor de cada um. Obviamente, que para ele entrar, alguém tem que sair. A grande maioria dos comentários em meu vídeo sobre o assunto e também no meu Twitter pedem ali a saída do Guerri para a entrada do Zack, coach da Imperial. E aí, junto dessa troca, pedem também a saída do Art para a entrada do Biguzera. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu não sei se é isso que eu quero que aconteça, porque eu ainda vejo potencial nessa line up, contudo, eu acho que é o que vai acontecer. Não sei porquê, eu sinto que, se não esse movimento, algum movimento semelhante deve ocorrer. obviamente, que para o Biguzera ir para a Fúria, primeiro ele tem que querer. Pelo desempenho da Pain nesse último Major, pelo Coldzera ter muita confiança da Org, ele que ficou responsável por montar esse time atual, eu não sei se ele vai aceitar. Como torcedor, eu sou muito mais Fúria do que Pain. Eu não vou negar que eu também tenho muita confiança no projeto Fúria com o Biguzera. Só que ao mesmo tempo que eu sei que a Fúria quer e deve ir atrás, eu sei também que a chance do Biguzera simplesmente responder com um não, obrigado, é alta. Mas e aí, galera, o que vocês acham? comentem aí agora. Biguzera é a solução da Fúria? Ele deve aceitar um possível convite ou ficar na Pain? De qualquer maneira, independente do que aconteça, eu garanto para vocês que eu seria o primeiro a notificá-los. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e mesmo com o sininho ativado, passem aqui todos os dias, à tarde, à noite, antes de dormir, porque, pô, é sempre que o YouTube notifica, né? Então tamo junto, valeu. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 337. Fá nooo. Nooo. Tchau.